Senhoras e senhores, com a palavra a senhora presidenta da República Dilma Rousseff. Senhoras e senhores, com a palavra a senhora presidenta da República Dilma Rousseff. Senhoras e senhores, com a palavra a senhora presidenta da República Dilma Rousseff. Senhoras e senhores, com a palavra a senhora presidenta da República Dilma Rousseff. Eu cumprimento também nossos companheiros queridos, nossos companheiros homens. Mas eu estou começando pelas mulheres, porque aqui hoje nós estamos falando de casa. Quando a gente fala de casa, a gente fala de mulher e de criança, de família. Por isso, o meu abraço a cada uma das mães e também dos nossos pais aqui presentes. Vou saudar o nosso governador Eduardo Campos, que vocês, pernambucanos, devem ter muito orgulho. Muito orgulho, porque vocês têm um governador combativo, capaz, eficiente, um governador que, nos últimos anos, transformou o Estado de Pernambuco. Hoje, o Estado de Pernambuco é um dos Estados que mais crescem no Brasil. E crescer aqui, nós estamos falando que não é só aumentar o dinheiro no bolso dos grandes empresários. É também, é também, mas é, sobretudo, aumentar o dinheiro do bolso do povo aqui, do Recife e do povo de Pernambuco. E é, sobretudo, ampliar a oportunidade. Essa palavrinha que, muitas vezes, reflete todo o futuro, os sonhos e a realização no presente para muitos jovens, para muitas mulheres, para muitas crianças. Oportunidade. E eu falo também sobre o prefeito João da Costa, um outro parceiro que nós temos aqui, nessa cidade. Queria cumprimentar as duas mulheres, as duas mulheres que estão aqui e que têm uma presença forte ao lado dos seus maridos. A Renata Campos, pelo trabalho que faz, pelo trabalho nacionalmente reconhecido que faz na área da infância. Uma das coisas mais reconhecidas, também do governo Eduardo Campos, é esse trabalho da mãe coruja, que orgulha, que orgulha, que orgulha e deve orgulhar a toda mulher pernambucana e aos homens também, que é essa questão fundamental desse país, que é um país que tem de ser medido pelo que faz para as suas crianças e para os seus jovens. E criar uma mãe coruja é, desde cedo, dar oportunidade para as nossas crianças, que vêm das famílias mais pobres, ter acesso ao que a criança da família rica tem, que é estudo, que é estímulo, que é carinho e que é acolhimento. Eu vou cumprimentar aqui uma mulher que vocês viram e, quando ela fala, ela mexe com o coração e a cabeça de todos nós, que é a Márcia, a Márcia aqui moradora do apartamento que eu visitei. Porque a Márcia fala aquilo que toda a mulher fala quando se trata de defender a sua família. O que é que uma mulher quer? A mulher quer uma casa para morar e criar seus filhos, criar com segurança seus filhos. E o que a Márcia disse aqui foi justamente isso. Além do emprego, que é fundamental para se manter as famílias, que os homens desse Estado e as mulheres desse Estado, hoje, têm oportunidades que não tinham antes, a outra coisa fundamental é a casa própria, é onde morar. Queria também cumprimentar as duas outras mulheres que receberam chaves, a Maria Luíza da Silva e a Silênic Félix do Nascimento. Vou cumprimentar os ministros de Estado que estão aqui comigo, cumprimentando primeiro o nosso ministro aqui de Pernambuco, o Fernando Bezerra, a Miriam do Planejamento, o Aguinaldo Ribeiro das Cidades, a Helena Chagas da Comunicação Social. Queria cumprimentar também uma pessoa que tem ajudado muito o governo federal no Congresso a passar as leis que são importantes para que nosso país continue crescendo e distribuindo renda. Humberto Costa. E os deputados federais que também têm nos ajudado muito, Anderson Ferreira, Inocêncio Oliveira, Fernando Ferro, Pedro Eugênio, Pastor Eriuco. Cumprimentar o presidente da Caixa, Jorge Hereda, a presidenta da Empresa de Urbanização do Recife, a Débora, o presidente da Associação Municipalista de Pernambuco e prefeito de Lagedo, Antônio João Dourado, em nome de quem, cumprimento todos os prefeitos e prefeitas aqui presentes. Cumprimentar também o vereador Jurandir Liberal, presidente da Câmara. Cumprimentar aqui os jornalistas, as jornalistas, os fotógrafos e os cinegrafistas. E dizer para vocês que eu tenho, em relação a Pernambuco, eu tenho primeiro uma dívida. A dívida pelo fato de que foi com os votos e o apoio de vocês que eu me elegi presidenta. Muito me honra, muito me honra ter recebido esses votos de um povo tão combativo, tão guerreiro, e que, ao longo da história do nosso país, sempre esteve ao lado das causas justas. Sempre esteve ao lado do Brasil quando se tratava de defendê-lo e sempre foi um firme defensor das causas do povo. E eu queria dizer para vocês que eu já estou aqui num momento muito especial. Duas coisas me trouxeram aqui. Primeiro, esse programa Minha Casa Minha Vida. Eu vi aqui hoje como é algo importante para o povo brasileiro, para o povo aqui de Pernambuco e do Recife, a questão da casa própria. Eu queria lembrar para vocês que nós começamos a fazer o programa Minha Casa Minha Vida ainda no governo desse pernambucano que saiu daqui num pau de arara e virou presidente da República. É bom que vocês se manifestem assim, porque certamente ele está olhando esse programa. Ele está olhando essa transmissão. E vai ficar muito comovido com o carinho de vocês. Mas, como eu estava dizendo, foi no governo do Lula que nós começamos a fazer o programa Minha Casa Minha Vida. Naquela época, falar no Brasil que a gente ia fazer um programa de casa própria para a população brasileira era um verdadeiro escândalo. Primeiro, uma parte dizia que era impossível, que a gente não ia fazer. A outra parte dizia que não ia dar certo. E aí eu quero explicar uma coisa para vocês. O Minha Casa Minha Vida, ele dá certo porque ele resolve focar, colocar luz, centrar a atenção numa questão que é fundamental. Quem não tem casa no Brasil? Ah, é você. E por que que não tem casa? Por que não conseguia comprar casa? Por um motivo muito simples, não conseguia comprar casa. O que que é que o pessoal dizia? Ah, se virem, se virem. A política do se virem, que é aquela política que entrega para o povo um problema que ele não pode resolver. O que que é que a nossa sensibilidade política determinou, que era para que o povo pudesse ter casa, o governo tinha de ajudar. Uma simples raciocínio, é impossível, com o preço das casas, o pessoal comprar casa sozinho. Então, o governo tem de participar. O Minha Casa Minha Vida é isso. É o governo passando dinheiro, não para quem constrói a casa, mas para quem compra a casa. O dinheiro sai da caixa econômica e vai direto para aquele que compra a casa. Isso é que está permitindo que cada vez mais pessoas tenham acesso à casa. É visível que nem todos que precisam têm ainda acesso à casa. Mas também é visível que cada vez mais nós estamos vendo as pessoas, as famílias, as mulheres aparecerem e terem acesso à sua casa. E aí eu quero assumir com vocês aqui um compromisso. Eu asseguro a vocês que esse programa Minha Casa Minha Vida vai continuar até que os brasileiros mais pobres tenham acesso às suas moradias. Cada vez mais nós vamos aumentar a quantidade de casas que nós vamos construir. Ninguém aqui pode achar que nós resolvemos todos os problemas do dia para a noite. Mas nós começamos e vamos avançar cada vez mais. Quando a gente iniciou o programa, nós iniciamos com um milhão de moradias. Passamos para dois, dois milhões de moradias. E necessariamente passaremos para mais moradias. E esse programa é um programa fundamental. Porque, como disse o nosso governador Eduardo Campos, ele faz duas coisas. Ele garante a casa e garante também a ampliação do emprego. Ele faz essas duas coisas. Ele tem sido responsável, junto com toda a política do governo, pela expansão do emprego na construção civil no Brasil. E isso, para nós, é muito importante, porque o Brasil precisa continuar crescendo. O Brasil não pode parar, nem vai parar. No que depender de mim, eu asseguro a vocês também que nós vamos enfrentar essa crise. E vamos transformá-la numa oportunidade para o Brasil. Nós, hoje, somos reconhecidos, somos reconhecidos, e por isso podemos ficar de cabeça erguida. Nós somos reconhecidos como um dos países mais estáveis que crescem e que distribuem renda. Para vocês terem uma ideia, muitos países crescem. Mas, na maioria desses países que crescem, a renda não se distribui, elas se concentram. Uns ficam mais ricos e outros ficam pobres. A diferença do nosso modelo é que nós queremos um crescimento em que, ao mesmo tempo que o país cresce, o povo cresce junto. O povo não fica para trás, o povo não é relegado a último lugar nas prioridades do governo. A primeira prioridade do governo tem de ser o acesso do povo brasileiro, a riqueza que ele mesmo produz e aquela a qual ele tem direito. Eu queria também dizer para vocês, eu já vou falar de vocês, não tenham dúvida. Outra coisa muito importante, são as nossas cidades, são as nossas cidades. Recife, Recife, capital de Pernambuco, e toda a região metropolitana do Recife, são um dos grandes polos de concentração de brasileiros e brasileiras nesse país. Nós não podemos relegar, nós não podemos abandonar, nós não podemos deixar as nossas cidades degringolarem, nós não podemos deixá-la entrar em decadência, nós não podemos deixar que aonde a gente mora, não tem aquele cuidado que a gente coloca na casa da gente. Por isso, essa iniciativa que nós tomamos aqui hoje, de investir aqui nesta região, dois bilhões de reais em parceria com o governador Eduardo Campos e com o prefeito João da Costa e com os demais prefeitos da região metropolitana, é algo muito importante. Vocês vejam, vocês vejam que o que nós estamos fazendo aqui é melhorando uma das questões principais para quem mora e para quem trabalha numa cidade, é como se movimenta. Como é que sai de casa, vai trabalhar, como é que sai de casa, vai passear. Essa questão é fundamental numa cidade. Quando nós colocamos aqui um bilhão de orçamento da União e financiamos um bilhão para o prefeito e para o governador, o que nós estamos querendo com isso? Nós estamos querendo que a vida do Recife, que a vida da população metropolitana do Recife seja uma vida melhor. E isso significa... Ô, gente, calma aí, calma aí, olha lá, um empurra, empurra. Cuidado, 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 vocês vão machucar a gente aí. Tem uma senhora aqui na frente, cuidado. Está dando choque? Ô, gente, dá um passo aí para trás, para o pessoal aqui poder dar um passo para trás, porque tem um fio aqui que está dando choque. Faz assim, ó, dá um passinho aí atrás. Dá, gente, um passinho para trás aí. Melhorou já? Ei, povo bom! Ei, povo bom! Agora os seguranças estão ali testando. O choque é neles, né? Bom, eu estava dizendo, então, para vocês que esse investimento aqui é muito importante e que nós iremos fazer uma coisa que é muito... Eu acho que vai ser muito simbólico aqui para o Estado, que é transformar o Rio Capibaribe numa estrada, num caminho, numa rua fluvial. Uma cidade que foi construída, porque aqui tinha dois rios que formavam o Oceano Atlântico, tem de valorizar esses rios. E aí eu acho que essa decisão do governo Eduardo Campos, que nós iremos apoiar sem uma restrição, é uma decisão fundamental. Posso dizer para vocês que muitos brasileiros e estrangeiros virão aqui só para andar de barco no Rio Capibaribe. Vocês vão usar como transporte. Nós vamos vir aqui aproveitar da beleza também. Finalmente, eu queria falar da Muribeca. Eu determinei a Caixa Econômica Federal o seguinte, não só que ela faça com vocês uma reunião, mas também que ela leve o seguinte em consideração. Nessa história da Muribeca e dos prédios Caixão, o risco é do morador. O risco é do morador. Não interessa, em primeiro lugar, de quem é a responsabilidade de ter construído prédios inseguros e colocado gente lá dentro. Isso a gente discute depois. Mas, em primeiro lugar, nós vamos tratar de resolver o problema da moradia das pessoas que moram nessas condições. Porque essas pessoas correm risco, correm risco. E há um critério dentro do governo. Para o Minha Casa Minha Vida tem um critério. O primeiro critério é o seguinte, nós atendemos aqueles que correm risco. A Caixa Econômica tem a minha determinação de tratar essa questão como prioritária. Num segundo momento, eles discutem a responsabilidade, o que é que vão fazer, o seguro, o que quiserem. Mas, em primeiro lugar, está a segurança das pessoas. Outra questão que eu queria dizer a vocês é que podem ter certeza que nós estamos dispostos a escutar, a escutar, a debater, a ter humildade para reconhecer onde que está errado e onde que está certo. E isso significa uma relação de respeito com os movimentos sociais. Uma relação de respeito que não era a característica desse país. Mas esse país mudou. Hoje, nós estamos construindo uma democracia qualificada. E numa democracia qualificada. Uma das questões principais é ouvir, reconhecer e aceitar as reivindicações do povo desse país. Finalmente, eu quero dizer para vocês que eu ainda voltarei muitas vezes aqui no estado de Pernambuco. E que eu tenho certeza que aqui no Nordeste está uma das maiores realizações do governo do presidente Lula. E eu tenho certeza do presidente Lula. E eu tenho certeza do meu também. Que é o seguinte. Com a parceria com o Eduardo Campos, com a parceria com os prefeitos, com o João da Costa, nós mudamos uma coisa nesse país. No passado, o Brasil crescia só no sul e no sudeste. Essa era a realidade desse país. O que houve de alteração fundamental a partir de 2003 foi que esta forma de crescimento, esse modelo de crescimento, que não excluía só as pessoas, excluía também as regiões, mudou. Por isso, é muito importante para nós vermos aqui uma taxa de crescimento que muitas vezes é maior que a média do Brasil e se assemelha à taxa de crescimento dos chamados tigres asiáticos. Então, nós temos aqui uma onça nordestina, não é bem um tigre asiático, mas é uma onça nordestina. E aí, eu encerro a minha fala dizendo para vocês, não só que eu voltarei, mas que eu deixo um beijo no coração de cada uma e de cada um dos pernambucanos aqui. Beijo. Está encerrada esta cerimônia. Logo após a cerimônia, a presidenta Dilma Rousseff conversou com a imprensa. Nós vamos reconstruir as condições, como vamos falecê-lo, depende dos técnicos que vão dizer qual é hoje a melhor forma, porque eles já queriam fazer algumas modernizações. Não, não tinham feito essas modernizações, porque tinha toda uma instalação já feita. Agora nós vamos aproveitar que, infelizmente, isso ocorreu, porque eu acho que, para além da instalação física, o mais grave é que você perdeu vidas. Os dois sargentos tiveram uma, eu vou dizer para vocês, tiveram uma atuação extremamente heróica. Eles não titubearam em arriscar suas vidas para salvar as pessoas que estavam ali na estação Comandante Ferraz. Vejam vocês que é uma situação complicadíssima, porque a estação Comandante Ferraz está submetida a extremos de temperatura. Então, naquela hora da madrugada, quando enrompeu o incêndio, a temperatura era muito baixa. E como a gente até é contraintuitivo, a gente pensa que lá é um lugar cheio de água, lá é um lugar extremamente seco, então com muita dificuldade para debelar o incêndio. Então, os dois sargentos foram, eu acho que foram dois heróis brasileiros. Isso explica o fato de que tanto a medalha da defesa quanto da marinha foi atribuída a eles pós-morta. É um reconhecimento do país a esses heróis e é importante que a gente reconheça esse fato. Acho até para as famílias. Um deles, inclusive, estava para se aposentar, estava no final da atividade profissional dele ali na região. Então, para o Brasil, eu acho que é um momento de perda e um momento em que nós percebemos que esse é um país formado de heróis anônimos, de pessoas que passam, que sacrificam a sua vida para salvar a vida de outros. E acho que também, lá naquele lugar, tanto o pessoal militar quanto o pessoal civil, os pesquisadores, foram muito fortes, no sentido que enfrentaram uma diversidade muito grande, que às vezes a gente não tem aqui noção exata do tamanho da dificuldade que foi enfrentada lá. Olha, dizem vocês, dizem vocês que nacionalizam. Acho que essa é uma questão que tem que ser tratada a nível municipal. Eu ontem disse que eu sou, eu participo do governo federal, sou presidenta da república. Não sou prefeita de São Paulo, nem tenho nenhum pronunciamento específico a fazer nesse sentido. Olha, eu como presidente da república, a minha função condicional, ela é gerar e zelar pelos negócios públicos. Não é propriamente me envolver nas discussões eleitorais. Eu, como cidadã, tenho as minhas opções. Agora, como presidente da república, eu estou aqui como presidente da república, a minha participação é institucional. Olha, as casas que o governo federal patrocina, elas são entregues pela Caixa Federal, só concluídas. Se eu não sei quem fez essas casas, que você está dizendo e eu não tenho as informações aqui, então eu não tenho como responder. E se for o governo do estado, eu acho que seria mais adequado, do ponto de vista da federação, perguntar ao governo do estado. As que nós entregamos hoje têm, inclusive, determinação legal. Elas têm de ter certas características de janela maior, de piso, de azulejo na cozinha, de azulejo na copa. Isso nós, a partir do primeiro programa, fomos aprimorando. As janelas são mais largas, as portas têm de caber a entrada de cadeirantes. Então, há hoje uma normativa que, se alguém entregar fora dessa normativa, está cometendo ilegalidade. Na outra, na fase 1, também tinha normativa. Quem integrar, entregar a casa concluída, está cometendo ilegalidade. Eu não tenho. Para me posicionar sobre se há ou não há ilegalidade, eu não posso ser leviana e tomar e dar uma resposta aqui, improvisada. A senhora, 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 a senhora. O que o senhor acha desse modelo de um governo que possa fazer isso? Olha, de fato, em vários momentos ao longo da primeira fase do programa, nós devemos ao presidente Lula uma sistemática, e eu aprendi com ele. O presidente Lula entrava num apartamento que estava sendo construído e olhava o tamanho da largura da porta. Lula, conferia se naquele apartamento tinha ou não tinha azulejo. Eu estive com ele, inclusive, que o dono do apartamento dizia assim para ele, presidente, acalme-se, porque o presidente queria criar o maior caso, porque ele achou que não estava adequado à construção. Lula chamou, enfim, não vou dizer quem, mas chamou várias pessoas responsáveis e disse que não tinha sido eleito para construir casas daquele tipo. Por isso, nós ampliamos, ainda na época do presidente Lula, nós tomamos várias medidas de definição para os empresários de como seriam as casas. Nós aumentamos o metro quadrado, isso que eu te disse, nós definimos uma largura de janela, nós exigimos que tivesse azulejo. Agora, nós estamos exigindo que, se for casa, tem de ter aquela forma de esquentar a água, que é o solar térmico. Nós estamos exigindo um recapeamento, um piso, tem outro nome, um revestimento do chão, que seja de cerâmica ou de alguma variante. É porque essa é do antigo, mas a caixa vai começar a complementar isso para as antigas, porque isso aqui é início do parque habitação. A caixa está avaliando com o construtor, porque tinha, era numa regra anterior. O parque mobilidade, a partir de quantos recursos estão disponíveis? Olha, no governo federal, os recursos estão disponíveis tão logo iniciar a obra. Nós não temos na área do parque qualquer restrição de recursos, nenhuma, não há. Você pode perguntar, em qualquer lugar, se houve, em alguma circunstância, restrição de recursos financeiros ao parque. Agora, gente, beijos. Agora eu entrei na fase dos beijos. Quando eu entro na fase dos beijos, eu não paro. A cerimônia em que a presidenta Dilma Rousseff entregou 480 moradias que completam o residencial Via Mangue, o empreendimento do PAC, o programa de aceleração do crescimento, no bairro do Pina, na zona sul de Recife, em Pernambuco. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.